MÚSICA 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 ...deus, dizendo que ele salva, ele salva, ele lidera, mas meu coração cheio de inignidade. As pessoas não veram Deus na minha vida. Então deixem o brilho do Espírito Santo de Deus eem fluir sobre a sua vida nesta noite. Aí a última característica, sabe qual é que me chama a atenção? Segura aqui, por favor. É que Deus estava com ele. Tenho a certeza que nessa noite o Senhor está com vocês. A Bíblia diz em Salmos 9, 1, verso 7 Mil cairão ao teu lado Dez mil a tua direita Mas você não será atingido Sabe por que você não vai ser atingido? Porque no versículo 1, diz assim Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Por isso que quando você está na sombra do Onipotente Pode vir quem quiser Pode apontar quem quiser Pode falar quem quiser Pode se levantar o mapa O rito pode ser pra mim Jesus está na ponta do barco Ele não vai afundar Levanta a mão pro centro agora Pra Deus poder Você pode vir ali pra adorar a Deus Eu quero ver um minuto de adoração nessa noite Levante ela pro centro Respeito o centro de Deus Está atrapalhando, está agindo Está sopando o rito Está sopando o rito Está atrapalhando, está agindo Está agindo E você não vai perder de Deus Essa noite Receba o redestimento E você não vai perder de Deus Escuta aqui uma coisa, querido Tem pessoas que esquecem de uma coisa Sabe o que é que estão esquecendo? É que a Bíblia diz que quando Jesus entrou dentro do barco Ele liberou uma palavra Ele disse assim Vamos passar pro outro lado? Vamos viajar? Vamos ir pra outro lado da margem? Porque lá do outro lado da margem existe algo que eu tenho que fazer lá Aí a Bíblia diz que de repente no meio do mar Se levantou um grande vento E o mar ficou agitado Aí os discípulos se levantaram e disseram Vamos morrer Vamos perecer Aí esqueceram que Jesus estava na pompa Dormindo Diga Jesus Jesus Estava na pompa Dormindo Porque Jesus estava pregando Irmãos A Bíblia diz que ele estava dando um sermão Então ele estava cansado Fisicamente Jesus estava cansado Ele precisava descansar Então ele disse assim Vamos passar pro outro lado Porque quando chegar lá do outro lado Vai haver alguma coisa diferente que eu tenho que fazer Aí a Bíblia diz que eles se levantaram e foram Mas quando o mar se levantou O que foi que os discípulos disseram? Vamos morrer Irmão Pelo amor de Deus Irmão Não esqueça que Jesus está na pompa não Nessa noite Jesus me trouxe de Santa Cruz Eu passei por um estreito terrível na estrada Mas eu tenho que entregar aquilo que Deus colocou no meu coração Sabe o que é que Deus está mandando a te dizer? Sabe o que é que Jesus está mandando a te dizer? Ele não te colocou dentro do barco pra você afundar não A Bíblia diz que quando ele chegar no outro lado Ovo e dança Jesus está dizendo Quando você chegar no outro lado vai ter festa E vai ter festa E vai ter festa E vai ter festa Quem crê levanta a mão da glória pra Deus Vai ter festa Vai ter festa Vai ter festa do outro lado A Bíblia diz que com uma palavra a Jesus Ele resolveu toda a situação Ele nem se vendo? Fica quieto Aí eu te digo O que é esta prova pra um Deus que você serve? Me diga por favor Olhe pra pessoa que está do seu lado Dê um sorriso de crente e salvo Só que vai ser salvo Sorria pra pessoa que está do seu lado Dê um abraço Aleleita Deus está presente nessa célula E vai acontecer milagre Vai acontecer salvação Restauração Vai acontecer Tem uma coisa que ele pode finalizar As cinco características Aprenda a tocar o coração de Deus Deixe que o brilho do Espírito Santo Ele venha fluir sobre a sua vida Seja guerreiro, valente Não desista Quando Deus disser vá Vá Quando Deus disser para fazer Faça Quando Deus disser fique quieto Não passe na frente de Deus Se você passar Não dê um passo maior do que a perna Senão você pode ficar aleijado Isso é coisa séria Coisa séria Dá um dó maior por favor Você sabia que pra mim Tá aqui hoje eu sou um milagre Pra mim tá aqui hoje eu sou um milagre Deus ele fez um milagre Extraordinário na minha vida Sabe por quê? Porque eu vivia bebendo Se prostituindo Usando droga Pregando no meio da rua Não queria obedecer a vai Não queria obedecer a mãe Não queria ser dono do nariz Aí Jesus disse assim Peraí que eu vou mostrar pra ele Quem que manda sou eu Quem faz sou eu Quem que manda sou eu Quem me manda sou eu Quem manda sou eu Se eles soubens vão me acompanhar Eu acredito que ele sabe Diz assim ó Aquilo que parecia Impostível Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou homem da Cristo Eu vim mais forte a igreja, canta pra Deus Aquilo que parecia ser você Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e eu sou aqui Segura aí, segura aí Aquilo que parece Aí a palavra já tá vizinho Parece, não é Deus vai fazer um milagre aqui nessa noite Deus vai fazer um milagre Enquanto os homens, os varões de Deus Os varões guerreiros Os fames valorosos estão aqui buscando Adorando, adorando, exaltando, bem dizendo Se entregando Deus tá do outro lado Gravando, trabalhando Gravando as coisas Aquilo que parecia... Segura aí Só os varões de Deus Só os varões, só os varões, canta Só os varões, só os varões, canta Só os varões, só os varões, canta Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte E sou milagre e estou aqui E sou milagre e estou aqui Luz a mim Luz a mim Luz a mim Eu sou teu hilário Luz a mim Ao filho de Davi Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Somos um milagre e estamos aqui Usa-me, sou teu milagre Usa-me, ao filho de Davi Usa-me, sou teu milagre Usa-me Eu quero te seguir Eu me derramo na presença do Senhor Eu não sei o que é que o irmão está olhando Eu choro, isso aí não me interessa não Amém? O que me interessa é que Jesus recebe Eu sei que Ele está recebendo Ele vai colher as minhas lágrimas Vai colher a de cada um aqui Não se prenda não, meu irmão Sente a vontade de chorar, meu irmão Pode chorar, meu irmão Que Deus está mandando te dizer Que Ele pessoalmente vai colher as tuas lágrimas E vai transformá-las em vitórias Amém? Quem é aqui Que está sentindo vontade de vir aqui, meu irmão Pode chegar aqui Irmão Sandro É o Senhor agora, meu irmão? O Senhor tem o que para dizer, meu irmão? Em nome do Senhor Jesus Eu estava somendo, meu irmão Sandro Eu estava falando uma coisa